Estou trabalhando, estou trabalhando. Conforme vai passando o tempo, vai passando o rancor. Está certo, está certo. Ainda bem que é assim, as pessoas... O ser humano é um ser maleável. É maleável. Crianças estão tão diferentes hoje em dia. Vamos lá. Vamos lá. Onde nós vamos? A gente vai chamar o próximo... Ah, é o próximo palestrante. O próximo palestrante. Eu passei atrás tentando decorar o nome, estou com dificuldade. Belô... Belô e... Belô... Não é. Senhoras e senhores, por razões óbvias, o próximo palestrante é chamado apenas de Belô Monteiro. Inclusive, ele abriu a possibilidade de criar uma nova expressão na língua portuguesa. Como? Explica um pouquinho melhor. É que nem tem assim, olha aí, Belê. Tudo Belê? É, beleza, é. Agora tenta meio... E aí, Belô? É. É uma coisa meio bexiga. E aí, Belô? Não, não, não. E aí, Belô significa assim, ah, Belô, eu já fiz, já alimentei minha composteira, eu já plantei uma árvore, já fiz minha emergia, né? Emergia, né? Aquele negócio lá da emergia. Você jura que é isso? É. Eu achei que estava digitado errado. Você quer energia, juro por Deus. Não, é emergia. Desculpa. Você perdeu aula. O Belô é um Belê ambiental. Isso, um Belê ambiental. E com esse nome, Belô Monteiro podia ser também socialite, não é? É. Podia. Não é? Com vocês. Com a novela da perfeita. Eu vou na casa de Belô Monteiro. Belô Monteiro, senhoras e senhores. Belô Monteiro. Eu já não confia mais na gente. A gente não tem oposição desse aparelho. Olha, eu também. Tchau, Belô. É aí, Belô. Belô Monteiro, senhoras e senhores. Belô, podemos começar a cantar? Tem um amigo que dizia... É, é do rádio, hein? Eu tenho um amigo que dizia o seguinte, que nós vamos fazer uma prosa. Uma prosa, contar uns causos. Com os causos, né? É um prazer estar de novo com você aqui, podendo bater um papo contigo de novo. A gente fez isso há pouco tempo atrás, né? Prazer é meu, amor. Na webcast e foi muito gostoso. É diferente, porque tem um monte de gente aqui, né? Tem um monte de gente aqui. Achei que ia ser só a Irafema. E a Ana Lígia, que está por aí. Não sei onde ela está, mas ela está por aí. Eu fiquei sabendo essa semana que o seu pai tem 104 anos. 104 anos é uma história incrível, né? E eu sei que ele também tem uma história incrível relacionada à ditadura militar com você. Eu queria começar esse papo tentando resgatar um pouco dessa tua história de infância mesmo, a influência do seu pai na tua vida e até você chegar aonde você está hoje. Conta um pouco essa história. Essa história é uma história bem legal, bem interessante. Meu pai sempre foi uma referência, porque meu pai sempre lutou pela igualdade das pessoas. Uma época em que você falava em ser comunista, era uma época que comia a criancinha. Era uma história muito pesada, que a repressão existia. E meu pai era um cara... Acho que eu cheguei muito perto da história aqui. E foi um exemplo de vida. Uma pessoa que é pautada pela ética, por essa história toda. Eu, para mim, havia uma contradição. Porque, ao mesmo tempo que eu via em casa um exemplo de honestidade, de lutar pelos direitos das pessoas, na minha escola eu via o contrário. Olha, comunista, cuidado com ele, que eles vão pegar você, que você está lutando contra o país, um país democrático. Então, era uma contradição. Ao mesmo tempo que eu via um outro lado de uma pessoa honesta, que lutava por direito, por igualdade. Quando hoje acontece a história do José Cláudio, naquele tempo já existia o latifúndio, a luta pela terra, que não é uma coisa nova. Hoje a mídia está dando visibilidade. Mas isso já é uma história antiga. Então, a gente precisa avançar nessa luta aí. O quanto histórias como a do teu pai e tu, obviamente, num período difícil, chegam perto da história do José Cláudio. Incrível. Ele deu aquela apresentação há muito pouco tempo atrás, já com esse sentimento. O quanto isso é próximo para você? Olha, se a gente fala do José Cláudio nessa questão, na época da ditadura, muitas pessoas morreram, foram assassinadas pela ditadura, por lutar por direitos. Que é paralelo a isso. Ele estava lutando pela conservação da Amazônia, uma luta muito... E, recentemente, a gente teve a irmã Dorothy assassinada. E tem outros que estão aí para serem assassinados. E a gente... O que nós vamos fazer com essa história toda? Não é a história só da Amazônia, é uma história da Mata Atlântica também, porque aqui também acontecem violências que a gente não tem conhecimento. A mídia não divulga. Ela divulga as coisas que interessam para ela. Mas quantas pessoas estão lutando pela sua terra aqui no Estado de São Paulo, no Pontal? Então, você acha que é uma questão muito injusta. Quando você vê em Brasília, terça-feira, a questão do Código. É um absurdo a gente ver esses caras em Brasília tendo essa postura. Então, acho que a gente ainda tem muito o que fazer nessa história. Ainda pegando esse período militar, o que você acha que essa vivência de comunismo, de ditadura, história do seu pai, o que isso agregou para você, que você carrega com você que é muito forte? Ah, tudo. Eu acho que eu sou uma pessoa... Vou me aprover aqui, hein? Eu sou um cara comprometido. Eu acredito no que eu faço, acredito no meu trabalho, sabe? Acredito que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode mudar. E essa história toda eu trago do meu pai, da minha família, meus pais. Tanto meu pai como a minha mãe sempre foram pessoas comprometidas. Então, se lutar, meu pai foi uma pessoa que ele criou o primeiro comitê de anistia do Prédio Central. Então, assim, ele teve uma luta, uma porque tinha meu irmão que já estava exilado, meu pai já tinha saído da prisão fazia pouco tempo. Então, era uma coisa que sempre foi a pauta de luta da nossa casa. Então, assim, a gente... Isso é tudo. Eu acho que está dentro do meu DNA essa história de luta, e que eu acredito, sabe? Acho que já vem de longa data. Como é que entrou o tema meio ambiente, ambientalismo, na tua vida? Como é que você chegou perto disso? É, até porque se eu for fazer um resgate, essa, na minha vida, não era uma história nova, porque, se eu começar a contar para você, a minha avó, que ela morava no interior, ela já tinha uma preocupação com a questão da água, porque ela tirava a água do poço. Quem vive no interior, ou tem algum parente no interior, sabe como é que é. Você tirar da cisterna a água, você tinha um sacrifício, então você tinha que ter um cuidado com a água. Desperdiçar era uma coisa que não pode desperdiçar, mas era uma época em que ninguém falava que a água ia acabar. E que desperdiçar, não, tem quantidade, você pode usar sem problema, não vai acabar. Hoje a gente tem já uma consciência, está discutindo a questão do desperdício, já está na pauta das pessoas. Naquele tempo não existia, então é uma coisa que já vem de longa data. Não sabia que era meio ambiente, movimento ambientalista, não existia. Existia é uma luta por um ambiente de qualidade. Quando eu vim para São Paulo, isso há muitos anos atrás, não vou me entrar no mérito da idade, porque não vai me denunciar, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive vários amigos. Quando eu cheguei em São Paulo, a gente tinha, em uma desses encontros, eu sempre militei muito em movimentos sociais, e uma amiga me falou, olha, estão articulando aí um movimento, estão fundando uma associação aí, em defesa do litoral sul de São Paulo, de uma estação ecológica, estação ecológica. Ah, não, vamos lá para você conhecer o povo dessa reunião. E a partir daí, isso, em 86, eu comecei a militar. Achei legal, achei que era uma causa justa, e fui tomando conhecimento, então, foi... Hoje você está, bom, você trabalha na SOS Mata Atlântica? É, há alguns anos já. Vai falar também quantos anos, não é? Alguns 18 anos, peraí. Foi com dois anos eu fui trabalhar na SOS Mata Atlântica. Foi cinco, a gente falou hoje à tarde. Então, a atuação lá está muito ligada à periferia. Como é que você está, como é que você vê essa... Eu coordeno um programa de mobilização na SOS Mata Atlântica. E tem um vínculo de trabalho muito ligado à questão da periferia. Conta um pouco dessa experiência, por exemplo. A gente tem um... Eu coordeno um programa de voluntariado da SOS Mata Atlântica. Aliás, eu tenho orgulho de dizer que eu criei esse programa dentro da SOS Mata Atlântica, porque a SOS sempre foi uma instituição ligada à questão da mobilização. Então, eu só apenas organizei essa história, articulando com as pessoas. E uma das atividades que a gente tem, a gente tem um programa chamado Plantão Cidadania, que é um programa de educação ambiental. E o foco dele é uma região de periferia. Então, é escola pública na periferia de São Paulo. E a gente tem trabalhado muito dentro da escola. Trabalhamos ao longo dos anos dentro da escola. Agora, a gente está fazendo uma atuação fora da escola, trabalhando com os pais dessas crianças e fortalecendo essa relação pai e escola e nós, que somos os atores que estamos chegando de fora. A gente ficou muito sensibilizado com o que aconteceu essa semana, lógico, tanto que a gente trouxe o vídeo do Zé Cláudio. E eu queria te perguntar na tua experiência, grande experiência que você tem nessa área do meio ambiente, quais você acha que são os desafios que a gente está encarando, que estão na nossa frente? Quais os maiores desafios? Acho que o maior desafio que a gente tem é envolver mais pessoas, cobrar do poder público. Eu acho que o que aconteceu com o Zé Cláudio não pode passar longe do nosso cotidiano. Ah, não temos nada a ver com isso, foi mais um crime. Ah, o que o cara estava fazendo? Ah, não sei o que ele estava fazendo, foi morto, alguma coisa errada ele fez. Então, assim, a gente tem que... É um cara que tem uma história, a gente deve divulgar essa história, cobrar, porque não adianta a gente falar, ah, não, legal, ah, pobre, ah, coitado, foi assassinado. Não, a gente tem que mudar esse foco da história. A gente tem que mobilizar, envolver as pessoas, porque não dá mais para a gente ficar. Foi Chico Mendes, foi Irmã Dorothy, quantos mais virão por aí? Então, acho que não é só o pessoal que vive na Amazônia, somos nós que estamos aqui em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, todo mundo junto, vamos cobrar do poder público uma ação efetiva. A presidenta falou que vai votar o Ministério da Justiça, mas ela vai votar, mas a gente tem que cobrar dela uma atuação. Não dá para passar governo e mais governo, e a gente está vendo a mesma coisa, sabe? Então, acho que a gente tem que mudar essa história. E eu tenho uma perspectiva que, se a gente fizer uma articulação, envolver as pessoas, nós vamos conseguir ter esse avanço. Porque se a gente ficar calado... Tem umas fotos aqui, essa aí, o que é isso aí? Essa aí, eu diria que foi uma história bem legal, de uma semana atrás, que vou falar com orgulho, que eu participei dessa história, foi a mobilização que nós fizemos no Viva Mata. Para quem não conhece, o Viva Mata é um evento anual da SES Mata Atlântica, eu acho que já entrou na agenda da cidade, e é um evento que a SES consegue envolver 90 mil pessoas durante os três dias desse evento. Essa mobilização, a gente conseguiu 1.500 pessoas. Teve uma história muito legal, porque nessa mobilização a SES não estava sozinha. Então, acho que isso faz o diferencial. Tinha MST, WWF, ISA, Greenpeace, Movimento de Estudantes, vieram 30 ônibus do interior de São Paulo. Então, você vê que o resultado, quando a gente envolve outros atores, em torno de uma luta, a gente consegue. Inclusive, tem uma história muito interessante, que eu estava lendo hoje, do Bernardo Toro, que ele fala que mobilização é uma ação contínua. Esse é um evento que é uma forma de a gente mobilizar. Por exemplo, a gente está trabalhando na questão do Código Florestal. A gente tem que continuar esse sólido, porque a gente não conseguiu. Se a gente conseguisse aprovar, a gente teria que continuar na nossa luta, porque não dá para separar. Então, acho que mobilização é isso. Você fala que não conseguiu essa luta. Não, a gente tem que continuar, porque a implementação das leis vai além daquele voto de plenário. Então, qual é a leitura que você faz da aprovação do Código Florestal? Eu acho que, nessa primeira instância, foi um retrocesso. Acho não, tenho certeza que foi um retrocesso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu gosto dessa história do copo meio vazio e do copo cheio. Eu acho que essa questão do Código, ela divulgou a luta. Porque, de repente, ficava só no foco da galera do meio ambiente. Aí saiu, agora está tudo, a mídia está divulgando, as pessoas estão sabendo do Código, que saiu da televisão, essa coisa toda, e acho que foi um avanço. E um retrocesso, porque o que está vindo por aí é muito complicado. Você vende um discurso do pequeno agricultor, sendo que o que está por trás disso é o latifúndio, é o agronegócio, são os caras que têm terra. Ele não está preocupado com o pequeno agricultor. Então, acho que tem que tirar, desmistificar esse discurso que está sendo divulgado pelo Aldo Rebelo e sua... Sua. Deixa para lá que eu não... Sua coja. Sua coja. Não ia falar coja, mas vai me processar. Melhor não falar. O que é isso aí que você está lá? Isso aí foi uma entrevista da CBN, divulgando o Viva Mata. E aí, aproveitando agora, a gente... Todo quanto é lugar que eu vou agora, eu tenho que falar de Código Florestal. Todo mundo que me perguntar, você quer comer alguma coisa? Código Florestal. Eu acho que ele está no meu dia a dia e eu vou estar insistindo. Acho que é por aí. Qual você acha que é a diferença do voluntariado de hoje para o voluntariado de quando você começou, lá com cinco anos de idade? Tem uma diferença grande, porque a gente não tinha as redes sociais. Hoje você tem Twitter, você tem MSN, você tem Facebook. Você não tinha isso. Você está falando 20 anos atrás, claro. 20 anos atrás. Você tinha um fax e você tinha um telefone. Mas era essa a realidade. Mas você tinha uma história muito legal, porque as pessoas estavam na rua. Eu acho que o que está faltando é a gente aliar as ferramentas da rede social e trazer o povo para a rua. Não dá para a gente ficar só teclando no computador. O computador é legal, eu valorizo a rede, acho que ela é fundamental, porque hoje nós estamos aqui, mas a gente pode estar falando com muita gente. Essa é a vantagem. Mas ficar dentro de casa, naquela época, as pessoas iam para a rua. Eu lembro da luta pela criação da Estação Ecológica de Uré. Foi muito legal, porque a gente conseguiu mais de 100 mil assinaturas, fizemos mobilização em diferentes palácios do governo, e essa mobilização que criou a Estação Ecológica. Então, acho que tem um resultado. Acho que a diferença era essa. Você tem a rede, naquela época você não tinha a rede, mas você tinha gente na rua. Em 1984, quando a gente lutou pelas diretas, quantas pessoas participaram dessa luta. Então, era o povo na rua. Então, hoje está faltando o povo na rua para a gente ir protestar, ir para Brasília, fazer o nosso protesto. Essa é a diferença que tem. Hoje acho que está muito fácil. Então, acho que fica muito na zona de conforto. A gente precisa mexer. Uma pergunta pessoal, assim, agora. Eu acho que... Bom, você está... Nossa, vai explodir alguma coisa aí. Seu Aldo Rebelo por aí, querendo boicotar a gente aí. Oi? Deu aí? Deu. Só porque eu falei que era pessoal, foi cortado. Vou para a próxima, então. Como é que... Bom, você está mergulhado num voluntariado, num movimento, numa defesa de um tema importantíssimo e urgentíssimo. Como é que se mexe com a vida pessoal e vida profissional? Profissional. Com essa paixão toda. Eu acho que cada coisa no seu lugar e na sua hora. Eu acho que tem uma divisão. mas eu acho que está meio junto também. Você também não pode falar da minha vida pessoal. Acho que essas questões, essas lutas que a gente está falando aqui é luta que o dia a dia, é luta da... Está incorporada na nossa vida. Não é como se eu fosse um... Trabalhasse num escritório de contabilidade, que eu vou lá e cumpro um horário de nove a seis. Eu sei que a questão ambiental está no meu dia a dia. Eu posso sair da SOS às oito, sete, oito horas da noite, mas eu sei que eu tenho que dar continuidade. Acho que está no meu sangue essa história. As pessoas que estão aqui com a gente hoje, as pessoas que estão via internet conosco também, e as pessoas que vão ver o seu vídeo falando mal do Alado... Alado Rebelo. Alado Rebelo via internet. O que a gente tem que fazer? O que esses caras têm que sair daqui e fazer imediatamente, pôr o pé na rua em prol dessa causa tão importante que a gente está discutindo? Eu até queria fazer uma história, falar de uma história. Eu acho que a gente agora chegou no momento que nós vamos sair, fomos derrotados, entre aspas, na Câmara, vamos para o Senado. E no Senado, eu acho que o dever nosso, enquanto cidadão, é cobrar... Quem a gente votou para o Senado? Nós estamos aqui em São Paulo, se não me engano, a Marcia Suplicy, o Eduardo e o Aloysio. A gente tem que cobrar desses caras, deles e de outros, de outros estados, a gente tem que fazer uma movimentação grande, cobrar da presidente, porque não basta, eu vou ficar tranquilo, porque o SOS já está lá, o WWF já está lá, outra organização já está lá, eu não posso ficar na minha casa tranquilo. Não. Agora, a SOS está lá, na frente parlamentar, articulando, mas é fundamental que cada cidadão comece a se movimentar. Como é que eu vou se movimentar? Eu vou mandar carta para eles, eu vou trabalhar com a minha rede, eu vou, olha, está acontecendo isso, porque tem um fator muito importante a gente aproveitar esse espaço para falar. Hoje, essa questão, a gente tem falado muito para os nossos pares. a gente precisa mudar a linguagem e precisa falar com pessoas de outro setor. Acho que chegou a hora de a gente mudar a linguagem e falar para o movimento social. Essa questão ambiental, ela não é mais ambiental, ela é sócio-ambiental, mas a gente tem que ter uma linguagem que a gente fale com todo mundo. Não dá mais para a gente falar só com a nossa turma, a gente tem que falar com outra turma, porque aí nós vamos fortalecer a nossa luta. Você deixou uma frase para a turma, quer ler? Quero mobilizar e convocar vontade para atuar na busca de um propósito comum sob uma interpretação e um sentido também compartilhado, que é do Gran Bernardo Tôr, que é um cara que eu admiro e acho que a gente tem que começar nesse propósito de fazer uma nova história, construir um Brasil novo. Eu acho que, aproveitando o espaço aqui, a gente tem muitos jovens. Eu tenho uma perspectiva seguinte, não é só o jovem, é o adulto, é o velho, nós temos que trabalhar com todo mundo. A criança, o jovem, o adulto, o velho, todo mundo tem, está aí nesse país, nós temos que trabalhar com todo mundo, trazer uma nova consciência socioambiental e mudar esse país. E a gente só vai mudar esse país a partir do momento que tiver todo mundo envolvido. Nós estamos totalmente engajados, quem quiser se aproximar da gente, procure a SOS, me procure, procure a nossa equipe, nós estamos lá, nós estamos ali nessa luta ferrenha, o Mário está em Brasília, a equipe daqui de São Paulo está super antenada, nós vamos continuar essa mobilização, a gente quer mudar esse quadro, mas a gente só vai mudar se a gente tiver o envolvimento e o comprometimento de cada cidadão. E você deixa uma questão aí para o pessoal refletir? O que você faz para exercer a sua cidadania? Então, acho que é uma provocação, eu acho que a gente tem que ser mais ousado, a gente tem práticas de evitar o uso de sacola plástica, comer comida, alimento orgânico, que eu acho que é fundamental, mas, além disso, a gente tem que mudar, porque não adianta eu ficar na minha casa, eu usar a minha bolsinha de couro orgânico, comer, isso é legal para a minha pessoa, mas o que eu estou fazendo para o meu coletivo? Então, eu tenho que sair do individualismo e partir para o coletivo, nós, sozinhos, não fazemos nada, mas, juntos, somos capazes de fazer a mudança que nós queremos. Belô, muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Valeu. Obrigada.